Sejam bem-vindos a mais uma parte da equipa do Henrique aqui no canal do Zang Então, na última parte, continuamos aqui o nosso ataque ao Império, né? E eles começaram o contra-ataque na gente aqui com dois exércitos que surgiram, de repente O do Kalfrans aqui cheio e o do Baltazar-Gyalt aqui cheio também, que já tá fazendo cerca em Nun Bom, em Nun a gente consegue segurar por bastante tempo a cidade Tempo suficiente até pra rebelião ficar forte e bater no exército do Baltazar-Gyalt, se ele não sair daí Eu espero Então vamos ver se isso vai dar certo Eu vou em Middenheim, não sei se vai ter alguém esperando aqui Eu sempre tenho que pegar a Tala Behind deles, que é importante Então o que eu vou fazer? Ao invés de eu lhe ajudar Nun, que tem uma guardação boa Eu vou continuar vindo aqui pegar as cidades deles A Mini Steg aqui é a próxima Vou pegar a Tala Behind, acabou esses Cavadeiros do Sordent deles Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Vou pegar a Tala Behind Aqui tem alguém? Não O Freemburg tem alguém? Tem Tem Estão montando algum exército lá no Norte E aqui a Tile, eu tava tentando ela pra vir pra cima do Kalfrans Mas... Inclusive tem um exército aqui, nessa cidade aqui Tem espaço pra melhorar o exército dela, mas... No momento... É o único exército que eu tenho Esse aqui eu já mexi ele pra cá Mas ele não consegue recrutar nesse turno Porque ele não tem movimento de campanha Então só no próximo que a gente vai começar a montar o exército daquele cara ali Bom, Elfo, vocês que estão aí Sem fazer nada Se quiser vocês podem vir até Camarimburgo pra mim aqui, ó Ajudaria bastante A atrapalhar a economia deles É... É... Eu já poderia colocar muralha também, né? É... Tirar algumas coisas que eu mandei construir aqui então Eu mandei construir algumas coisinhas Antes de começar a gravar Só que eu esqueci da guarnição ali Tem que achar que eu mandei construir O ouro level 3, por exemplo Já é suficiente A gente... Só pra gente ter guarnição pra segurar o Franz, né? O guarnição aqui, beleza Olha, a gente para o exército aqui de Baltasar Gealt E ele chega, olha Já tem 3 cavaleiros de Sordens, tá vendo? Então é bom a gente pegar a Talabiar justamente por isso A gente tira isso deles Acho que o Carl Franz somente tinha uns Ah, dele não dá pra ver Mas eu tenho quase certeza que ele tinha Vamos passar o turno aqui É porque a gente já sobreviveu do Império Perder a sua ajuda do Império não é tão importante pra gente Então... Não estou tão preocupado com esse ataque deles não Só se perder o exército do Ink Aí eu vou falar, agora ferrou O cara tentou ferir o Heitor, velho Eu acho que ele vai ocupar aqui agora Não, ele está vindo pra cidade que eu estou conseguindo Muralha E provavelmente ele alcança no mesmo turno Oh yeah! Lá você vai a Muralha Saudades, torres de vigia Mas o modo de torres de vigia não é tão legal Bom, meu plano era atacar aqui né, Tilly Mas... Com o Carl Franz aí atacando o Zarara não dá Tá, já o Kahn está lá atrás Então vamos destruir aqui essa bagaça deles Acabou esse recrutamento de Cavadeiro de Sua Ardente aí, bicho Não, acabou não Tem que pegar esse aqui primeiro Tá, eu vou lutar esse aqui Mas provavelmente eu nem vou colocar no vídeo Porque é batalha de cerca tudo igual Vocês já viram 300 contra o Império Então não tem nem exército pra enfrentar Só deixa eu deixar recrutando o exército do cara ali Então a gente vai pegar aqui Quatro espadachinhos de Hoef A gente vai pegar... Qual que é o seu bônus? A experiência só né Você monta... Grifo, ok Vamos pegar pra você também Arma de Avelorn Tá, então vou fazer o cerco aqui E eu já volto pra vocês Ok, então fizemos o cerco aqui, tranquilo Vamos só ocupar Estandarte de Elirion Esse pequeno pingente de cor randir O pai dos cavalos preenche os sequinos com uma energia inesgotável Para atravessar até os mais irregulares dos terrenos Você tá dizendo, eu confio Tá, esse aqui é a 2 de manutenção de quê? Na guarda da argenta, é bom Próximo turno, a baga festa A gente tá lá behind Qual desse marco aqui, ó Que dá pra eles recrutarem essas unidades Um turninho público aqui Ó, aqui já tô com moral em tudo Mas dá pra colocar Grumburg level 4 Pra assustar ainda mais eles É, tem bastante grifo nesse exército Dois de Antigrande Um dos Luminarch Vai ser meio dificinho bater Nesse exército aqui É o melhor que a gente consegue Eu posso oferecer assistência? Ahn... Eu podia colocar pra ele que tá pro global também depois, né? Pra acelerar as coisas, eu acho Não mudaria tanto, na verdade Bom, beleza Vamos ver o que seu Calfrance vai fazer agora Pronto, ele vai tentar pegar Ashe, hein? Acho que ele não vai preferir atacar a Tilly Vem aqui, pila e volta Que o movimento de campanha deles tá absurdo Eu nem sei como Bom, foi ali, pilhou como eu falei Me volta Hummm, apareceu outro exército agora Valmyr O problema é que ele tá levo 33 Aí não tem como bater Eu vou precisar fazer mais exército aqui Não dá pra estar em todos os lugares ao mesmo tempo E estando no meio do Império não dá pra... Bater em todo mundo, né? Vou montar um exército ali em Altdorf Tem bastante coisa pra recrutar ali É um saco, se a gente pega a cidade e tô perto de cidade Pega a cidade e perto de cidade Mas enfim... Não dá pra evitar, né? Quando um lugar é bem vasto assim Que aqui era só um caminho Então, tipo... Pegava Tororok Recuperava Perdia, recuperava Perdia, recuperava Não tinha 37 províncias pra perder aqui É pra ele que tem mais exército, ele tá na vantagem Ah, os omissários finalmente vieram atacar Eu vou defender deles aqui Porque é rebelião Então eu já volto pra vocês Beleza Derrota eles aqui o bafo de sangue Deve ser uma coisa nojenta esse bafo Vamos pegar a experiência pra coordenação aí Assim eles lutam melhores A rebelião deveria estar batendo ali no deserto Baltazar Gelt Mas... Deve ter tirado férias, né? Tá, tem prensa militar em Alfenburgo Eu vou pegar a tala behind Que eu tô aqui do lado Nossa, prensa militar grande pra caral Acho que tem tempo pra resolver Vamos spoiler e ocupar Pra recuperar alguma coisa Tá, perderam seu marco de cavaleiro do Sol Ardente Então, abraços Aqui é o Outdorf E eu consigo recrutar... Tá, dá pra fazer um exército meio decente pra segurar eles aqui Vamos pegar outra princesa dessa Acho que eu quero dar manutenção Vou montar aqui... Minhas espadachinhas também Depois uma guarda marinha Dois desse... Ahn... Pode pegar os guias da sombra depois também Até o maraia... tem marco aqui? Não... Bom, vamos aqui destruir os olhos do Carl Franz, né? Esse chato onildo Tá carente de atenção Acho que tá só pra passar em cima dele Perdi um leão branco, tudo bem Eu realmente não aguento mais, bicho Eu trouxe o fogo do Azurian Eu trouxe o fogo do Azurian Level 40 Level 40 A gente pode botar a reposição Aqui inclusive dá pra pegar uma fantasia melhor pra você, minha querida Vou tirar esses piqueiros aqui, ó Vou tirar todos Vou tirar todos Full guarda a gente, por enquanto Melhor que os outros piqueiros ali Ainda mais porque você é o exército, você é a Mark Magna, então... O pessoal tá rebelião de Orca ali O pessoal tá rebelião de Orca ali Vamos torcer pro nosso... Digníssimo dar uma força aqui Tá, dá pra melhorar o Ouro aqui, mas acho que eu vou tentar achar alguma cidade pra melhorar por aqui Não dá pra deixar o level 4 ainda, tudo bem É melhor isso aqui pro level 4, vai ganhar guarnição Tá, o principal tipo de unidade que eu estava encurtando eu já consegui me livrar, que é os cavalos da chama Ardente É, o decreto é que pode voltar pra crescimento, né, porque tá difícil de construir as coisas aqui Só queria acabar essa guerra com o Império pra ir pro Vortex logo batendo o Malekith, que vai ser muito mais legal Trouxe outro exército, vai atacar agora? Vai! Bom, a batalha defensiva aí não é customizada, infelizmente, né, e vão ter 3 baterias de foguete pra cuidar Vamos lá ver o que a gente consegue fazer Ok, o exército deles tá meio dividido... Um pouco aqui, duas artilheirias aqui, tem que ter uma cuidado com esse lado ali Tá, aqui vai vir duas torres de cerco com o Tec Vapor Arite, o Baltasar Geltz tá aqui Nossa, eu tenho uma magia do Baltasar Geltz que pega em muralha, que é essa aqui Então se eu conseguir evitar o chão pra evitar tomar essa, já é alguma coisa Vou colocar aqui 4 arqueiras aqui, pra derrubar essa galera Aqui eu acho que colocar aqui não vai adiantar muito, porque eu não vou ter alcance E provavelmente também eles vão querer destruir o portão, né Ou a Siena tá aqui Eu posso tentar sair com a cavalaria lá, não vai dar certo, tem Cavalaria de Sordent lá Mas eu posso incomodar com a Fênix, a artilharia deles Enfim, aí na torre de cerca aqui eu vou deixar Vou botar espadachinhos e um leão branco da crassa junto com o nobre A maga, ela tem magia de cura, vai ficar escondida aqui embaixo pra dar apoio Ou seja, pode ficar aqui e atirar por cima deles, né Embora eu queria evitar essa parte da muralha, né Se eles não aparecem de lá, eu tenho que ativar essa torre aqui pra pegar ela Então eu vou deixar um leão branco aqui, bem separado assim Que aí os cachorros dele não vai pegar tão bem Aí você fica aqui Acho que é isso, velho Não tenho muita esperança pra essa defesa aqui Mas vamos ver o que eu consigo fazer aí Mira na artilharia de foguetes Acho que eles provavelmente vão ficar tentando mirar o portão Vamos vambardear essa bateria de foguetes aqui, viu Vamos atirar a bateria de foguetes aqui, viu Atirando a bateria de foguetes que está lá atrás Pode ignorar o resto Atirando os montados que estou trazendo o arid Botei as duas baterias para correr Vem ajudar aqui Fangs enquanto a gente briga lá Nos cavaleiros estão apanhando A vapor ajuda um pouquinho nesse processo Vem para cá você, acho que eu vou precisar de você aqui Bom, bombardei a Siena aí Já jogou os cachorros lá, Baltazar Está chegando o Albrecht aqui O que é isso aqui, velho? Ah, tem a transmutação final, pega em área também Ah, na verde pegou só em uma Ataca! Como você disse Silver Helps O que é isso aqui? Cano eu ser honrado? Prince of Magick Brads Roda! Sword Master of Pur For the EverQueen To the Frey! Perdi controles as minhas torres aqui em cima Bota as argelas de tapando um pouquinho A fênix vai ajudar aqui A fênix vai ajudar A fênix vai ajudar A fênix vai ajudar Entendido Está detonando o vapor deles Minha poder é seu E você A fênix vai ajudar Para o Okwai Juts A fédia correu Tem que mandar alguém lá para substituir A fédia ajuda Vem cá vocês também Tem mais cavalaria lá Estamos em cima de um Xigar Conheço A fênix vai ajudar A fênix vai ajudar O que vamos ajudar A fênix vai ajudar Mataram muito mais espadachim, mas acho que não vai ser o suficiente, né, Fernando? Ele saiu daí, então vem pra cá. Deu o erro ali, estou tomando uma explosão. Deu o erro! Deu o erro! Deu o erro! Assur! Deu o erro! Deu o erro! Azulian Willick! Deu o erro! Deu o erro! Se fosse uma cidade customizada, seria mais fácil posicionar as unidades de uma maneira mais útil para a gente defender isso aqui, mas esse mapa normal aqui é horrível. Advance! Logo com o Seagull, sem o erro! Tudo é risco! Ataca! Não é só acelerar, já era isso aqui. Não é só acelerar, já era isso aqui. Os caras pelo menos podiam ter encurtado esse caminho aqui, foi um caminho de 37 metros para a galera entrar. Não é só acelerar, mas não dá, velho! Se encargar numa cidade defensiva é complicado, né? Beleza, não deu certo, foi o suficiente para eliminar a artilharia deles pelo menos, mas... Eles vão conseguir recrutar outra em Num rapidinho. Se eu terminar de montar um exército que está ali em Altdorf a tempo, a gente não vai sofrer tanto com esses exércitos que estão ali. Tá, Elspeth sabia que isso aqui é, eu destruí ela no próximo turno. Acho que ela ia pegar as idades nesse turno já, ia ser um saco. Não, não. Voltou, com o exército mais cheio. A rebelião é um outro exército igual ao Império. Só surge. Bom, o ataque aqui é Elspeth, que ela não sabe o que ela está fazendo aqui. Eu queria realmente saber se vocês estão pegando tanta artilharia assim. Bom, aqui é provavelmente uma das cidades, acho que eu estou vendo ali a construção. Tá, eu vou ter que lutar isso aqui. Eles só tem artilharia porque infantarias não estão conseguindo recrutar aqui. Vamos lá. Ok, devido a quantidade excessiva de artilharias que eles têm, nós vamos, com os dragões, destruir elas antes de mandar a infantaria. Então minha infantaria pode ficar bem de boa aqui atrás, o máximo possível. Agora deixa eu ver o alcance da artilharia aí, que é um pouquinho OP. Tá, ela não pega aqui no final. Fica aqui vocês. O príncipe cacônicos vão ficar aqui. Preciso bater no cavaleiro do Império. Ok, então bora. Vem aqui vocês. Dois de vocês. Estão todos juntos ali, né? Melhor ainda. Meu poder é seu. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Aparentemente deu uma explosão de ruína. Ficou mulher do nada, então é mais neto vezes. Vem aqui. Tá, vamos pegar essa galera aqui. Você pode se aproximar agora, não tem mais artilharia. vai sair dai maga Para a ordem! Senhor King! Muita eles! Como você disse! Vem para o King! O Grande Akku! Para o Lothar! Agora! Ok! Oh meu Deus! Larga minha maga! Caraca que cara O exército correu O império continua insistindo que ele vai ganhar essa guerra. Não aprende. É o orgulho do ser humano. Se bem que a raça mais orgulhosa dos universos de fantasia são os elfos. Os anões são teimosos e os elfos são orgulhosos. Vai lá império. Uma hora você consegue. Fazer esse foco na minha maga desde o primeiro episódio. Tadinha dela. Ok, vamos pegar a reposição. Infelizmente a reposição não afeta a maga. Escudo de Pitolas. Coberto pela primeira vez por sacadores de tumbas no extremo sul. Escudo de Pitolas com ferro portador. Grande proteção contra projéteis. Não vai ser capaz de atacar o Pemburgo. É só mais um ser padrão então... Nem vou mostrar pra vocês. Não vai ser confiante. O seu avanço pertence a você, campeão de Kalidore. Vou colocar a cornição aí. Aqui tem alguém? Não. Aqui tem alguém? Não. Aqui. Não. Tá, tirei uma construção aí de artilharia deles. Agora a gente pode pegar aqui, sei lá... Bom, príncipe de cacônico é... É pior que o mesmo de prata de escudo. Ok. Então pega dois desse então. Melhor melhorar esse aqui também, pegar uma carruagem melhor. Vamos pegar... Mais um Tornzer da Tira aí tá livre. Aqui... Vamos pegar agora mais três irmãs de Avelorn. E... Não posso pegar a cavalaria aqui? Sério que eu não coloquei um negócio de cavalaria? Ah... Tá, então pega aqui duas guardas argêntia pra segurar as revestidas. Vamos lá. Vamos lá. O Edward você coloca aqui. Melhor o negócio de ordem pública que ninguém vai precisar de você mais aí daqui a pouco. A gente vai precisar de você mais aí daqui a pouco. A gente vai precisar de você mais aí daqui a pouco. A gente vai precisar de você mais aí daqui a pouco. Eu vou te chamar. Bom, beleza. É só esse exército de Nú aqui que vai ficar incomodando, né? O Império tá perdendo força. Ainda não quer paz, porque ele é insistente. O capital do Império agora se tornou Maremburgo. Mestre da magia! Uau! Outro exército que surgiu do nada... Parece que todo dia eu passo por isso... É difícil... Carroburgo... Não tem guarnição, não deu nem tempo de construir... Vou ter que voltar com todos os meus exércitos... Porque o império de alguma forma conseguiu teleportar o exército para cá... Mesmo tendo divisão de fronteira, não adianta... Resolução automática, será? Será que quer uma batalha customizada? Apesar de fazer um corte aqui que... Às vezes o bairro está um caos para variar... É só na hora que eu estou gravando na verdade... Tem que gravar tipo 5 da manhã... Que aí não está acontecendo nada no mundo... Vamos lá... Tem que derrubar o Baltasar Gael... A Gael... você consegue... Se a gente derrubar ele e não tomar uma magia... Está seguro... A gente preferiu antes daquele cara chegar ali... Porque ele é anti-grande... Ele vai derrubar minha águia em segundos... A Gael... Parabéns Águia, você errou... Fracassou miseravelmente... Boa Águia, você acertou... Vai... Tira a magia... Tira a magia... Tira a magia... Tira a magia... Mano, um tapa... É óbvio que você não consegue... É realmente impressionante... Uma escala de incompetência assim... Se atingir o ápice... Uma escala de incompetência assim... Se atingir o ápice... O cara com dois... Tequinhos de vida... Não mata... O bicho tem Duelista no nome... Ah não... Duelista só no Steel Fate... Ou tiraram um dela... Nem lembro mais... Ou tiraram um dela... Nem lembro mais... Tá, voltou... Vamos tentar de novo aí... Vamos matar a Siena... Que ela provavelmente vai explodir... Mas... Vamos tentar... Tá, a Siena está morta... E essa vantagem na balada de vocês aí mano, o que ta acontecendo? Espera pausa tudo, todos vocês atiram aqui, vocês iram pra cá, vocês iram atiram aqui Eu to lá destregar ele com a galera, to nem precisando de atenção Pode ser correndo pra cá cavalaria, ignora essa galera aí Aparentemente o Botasar Guilty é o cara mais tanque do universo Porque ele não morre, ele ta lutando contra o canante grande, ele não morre, ta com 30 de vida 14, ae, caramba, nunca vi ser tão difícil de matar ele Deixa eu ver Isso vai ser feito Atra! Aosurian nos guia! Entendeu? Como você disse, isso vai ser feito Muita eles! O Botasar Guilty Aosurian nos guia! Aosurian nos guia! Entendeu? Como você disse, isso vai ser feito Aosurian nos guia! Aosurian nos guia! Aosurian nos guia! Entendeu Aosurian nos guia! Enture Você tem que ter vapor para derrubar ainda que eu não sei como eu vou fazer, mas enfim... Atire outra coisa aqui, deixa esses cavaleiros para lá... Esse aí que sai de vida é até melhor para mim. Tem dois cavaleiros de Moor aqui, beleza, ignora... Próximo alvo. É, mas se os generadores voltarem tem o que fazer, tem que matar mesmo. Lul, estamos desligados! Silver Helms! Warrior! Zeal! Move! Asser, desligue! Nós podemos ver! Volta! Asser, desligue! Vai ser feito! Vamos! Não! Lul, Zeigar! Sem de vida... Ainda está pensando se vai correr. Asser, em frente! Asser, nos guia! Sinner! Imagina se fosse inabalável. Aconselhado! Morrendo! Passar! Asser, nos guia! Morreu! Passar! Vamos avançar! Move! Um tempo! Silver Helms! Em frente! Asso off! Veja todas as informações aqui. Vamos arrumar essa zona que está aqui. Ah, essa é a magia do Victor mesmo. Que classe você tá? Ah mercenário.. Eu vou tentar pegar as sombras aqui e ter que cavar por lá atrás. Estou indo aí, aguenta aí Só tem 600 de vida Já voltou também Tá, vem aqui vocês, Judá aqui também, falta só 160 de vida Ainda mais porque não tem aquela formação separada de unidade, aquela luz que tem nos históricos pra você desviar de projétil, então ele pega esses bloquinhos de unidade aqui ó, facinho de matar Tá, matamos um, falta o outro Todas as flechas podem ir pra ele Vai lá Acelerar agora que essa briga aqui é isso ai né, projétil e todo mundo sobre o tanque Tem que acabar por ganha a batalha eu acho hein Tem que acabar por ganha a batalha eu acho hein Tem que acabar por ganha a batalha, boa Ok, deu pra matar com o exército inteiro deles, mas não deu pra defender a cidade Um exército inteiro foi Um exército inteiro foi O cabal declarou guerra no império de novo, achei que ele já tava em guerra com o império Participar da guerra Não meu amigo, eu tô numa guerra sozinho aqui, sem aliado E vocês aliados acham que podem me convidar pra guerra, é realmente incrível A única forma dos meus aliados atacarem o império é se do nada eu me transformasse no império por 5 turnos Aí daqui a pouco vai ter 20 exércitos dos meus aliados em cima aqui Ok Bora que eu tenha que sobreviver até esse exército terminar velho Quando esse exército terminar de fazer Aí vai ser só alegria Tá, essa carruagem aqui é melhor porque ela tem dando perfurante né Então vamos pegar duas dessa aqui Que eu preciso de alguma Unidade rápida Aqui tem dois exércitos, a Elspeth já voltou a vida Conforme eu falei Aqui quem que é Olha, não venha o senhor Lendário, milagre É porque todos os outros já estão em campo, provavelmente Tá, Middenheim, tem gente Que eu vi o cara vindo aqui, então Temos que ir lá E destruir tudo A Chile Você não alcança aqui né O Essen pode parar agora aí Próximo turno, continuamos o ataque com a Chile O Essenburgo Provavelmente Provavelmente vai morrer Mas eu vou deixar no level 4 mesmo assim O Grumburger tá quase no level 4 Pode ser que eles tem que vir atacar aqui Corvar na F no próximo turno Mas acho que tá mais fácil pra ele atacar aí Ou hard É até bom que eles vão pra lá Porque aí eu consigo recrutar minhas unidades Embora não, porque eles vão tirar meu O negócio de guardar gente É... E dos... Um guarda marinha Até para de cobrar do que eu boto aqui Então como eu disse, pegar e atirar em todas as cidades aqui Nessa direção pra cá Mesmo que a gente perca algumas aqui É melhor ficar com uma fronteira É... Com a cena atacada do que com A cena atacada do Jidens do seu império aqui Que é a pior parte Que aí você não sabe de onde vai vir todos os ataques né Mesmo porque eu achei que eu tinha batido uma Uma quantidade considerável do exército deles Que eles estavam até de boa E do nada surgiu aqui Deixa eu ver Foi o do Franz, o da Elspeth O do Baltasar Gelt O do Albrecht Acho que é Não... Sei lá, esqueci o nome do cara Pelo menos seis exércitos do império que vieram aqui Tipo, sincronizado atacar O melhor aliado é só fazer isso Esse que era um momento bom pra ele pegar a cidade aqui Ele tá lá, paradão Passar o turno de novo Já tô recrutando tudo que dá pra fazer aí né Demora alguns turnzinhos pra conseguir montar esse exército É... Tá indo pra Elhard, conforme eu falei Aí ele vai tirar minha guarda-marinha de recrutamento Infelizmente Desistiu... Ok Se eu tirar todas essas cidades grandes deles aí Tipo, eu já peguei ali Alfenburgo, né Talabecland Essas cidades grandes deles aí E atrapalham bastante eles Porque elas tem mais slot de construção, né Então as cidades pequenas normalmente Não vai ter coisa de recrutamento tão bom quanto eles querem Tanto que aquele exército da... Acho que foi da Elspid Que a gente bateu por último ali no Henrique E aí ele só tinha piqueiro normal, né Porque não tinha coisa de recrutamento de infantaria Só tinha o de artilharia Que foi o que a gente tirou deles Beleza... Campeões de berço de ouro Quem nasce em berço de ouro tem mais tempo para se aperfeiçoar nas temíveis artes da guerra Ok Tá, mais dois turnos aí para vir toda essa galera No local não dá para fazer mais nada, né Não que o máximo é 3 A Essen pode melhorar aqui Ataca aqui, Mordheim Como é que será que a resolução automática vai me punir? Como é que será que a resolução automática vai me punir? Tá, achei que vai ser pior Vou ficar spoileando e ocupando para a gente ganhar reposição Tem um marco aqui Para ganhar pedra dimensional Seria interessante pegar esse Mas não agora Porque durante essa guerra aqui não vai dar para manter isso Nem ferrando Não cobro tributo aqui por enquanto Tá, isso Vou fazer só mais esse turno e já paro por hoje Porque... O vídeo tá... Já bateu uma hora É... Bom, podia pegar mais duas cavalarias Mas eu vou pegar duas águias E um lança setas Ficaria fênix, né Mas eu não tenho aqui Como recrutar fênix Porque eu não tenho como recrutar fênix Porque eu não tenho como recrutar fênix Porque eu não fiz a construção Eu posso tirar essa E aqui Colocar cavalaria que não tem Então em que você vai atacar Middenheim Tem outro exército que eu achei aqui Cheio O que vocês estão recrutando aqui? Vocês tem o Marco da Imaculada Que é muito bom para vocês É... Montantes É importante derrubar isso aqui Bom, Middenheim é uma cidade customizada Então eu vou ter que lutar Então... Bora lá Vai ser uma batalha sinistra nessa cidade, velho Eu estou com você Né? É, aqui Você ataca por aqui Aí depois você vem e ataca por aqui Sobe aqui e conquiste canhão E a cidade é sua Então... A gente vai fazer isso Vamos invadir por aqui Onde não tem nenhum canhão que possa acertar a gente Nem aquele ali Mas é uma cidade bem legal de atacar e de defender também Eu nunca tive a oportunidade de defender ela, eu acho Porque eu não lembro Mas é bem interessante de defender ela E se caso eu não tenho, não sei se eu estou a fazer isso A gente vai fazer isso Ou não Mas não esquece de se eu estou a fazer isso Eu não sei se vocês estão tudo ao alcance de volta Eu sou a autor Eu sou a autor Tá, vem um degrabuão aqui A magra também pode vir aqui Eu sou a autor Que vai ser para essa galera chatonida deles. Já que eles miraram no meu dragão, erraram e acertaram muito bem a infantaria lá até cair eles. Só para certificar que eles vão fugir mesmo? A minha maga está apanhando para o capitão do império. Existe alguém que você não apanha a maga? Jogue uma caveira flamejante em quem tem 120% de resistência de fogo. Parece uma boa ideia. Dá um soprão, soprão. Acontece! Agora vai lá. A maga está apanhando para o dragão. Agora que não tem mais artilharia. Até tem, mas eu não sei aonde. Tem uma lá no fundo. Se eu pegar esse canhão aqui não vai acertar ela. Vou precisar ir lá com o dragão derrubar ela depois. Certo, vamos ver. Eu não consegui tirar um ponto de vida da magia e o Envy já perdeu metade da vida, praticamente. Ok né, tem culpa de vocês, tenho certeza. Espeirem! Ele vai ser doido! Muita eles! Segura aí e ainda tem uma Luminarca tirando a gente também, né? Ela nem fica aí na verdade, Maga, porque senão você vai ser atacado aí pela Luminarca, vai tomar hit kill... Eu acredito que você é papel, tá? Desce aqui vocês, mas que virem até aqui. Vamos pegar essa galera que tá vindo aqui ó, uma aglomeradinha bonitinha. Os dragões voam! O Senhor me enviando! Por os dragões! Eu vou lá! Draco e Dario! Tenha cabeça lá! Saifão, me ouve! Draco e Dario! O Prince Imrich! Acho que cumpriu a jogar mais uma magia aqui. Draco e Dario! Draco e Dario! Você está tomando posição? Descabe. Veja-me! Sem atingir! Pode subir aqui. Bem, vamos ter vocês como escolher a Combina de Quintos. Are you ready to go watch your guns? I must go. Você vai saber como é que está chegando agora na Pedra? Vai ser feliz! Está bem! O melhor é o que está fazendo! O melhor é o melhor! Estou indo. O palpite é que eles estão indo tudo para o centro aqui, que é tipo a capela de Urik aqui. Eu não vou passar na frente desse canhão não, eu vou conquistar a stand aqui do ladinho dele. Vamos dar um sopro ali para eles aprenderem. Vamos dar um sopro aqui. O canhão é nosso, segura aqui e guarda a gente. Vamos trazer mais gente agora. O que é isso? Tem que pegar o vapor? É a Flora do Imperador ainda, o mais chato. Vamos lá. Vamos! 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 Eu não vou! Vamos! Vamos lá! Vamos! Vamos! O Dragão Tamer! Glória ao Imrith! É o Imrith! Eu vou aclamá-lo para você! A Glória ao Lim Negro! A Glória! É o aimer as a escrandias могу! Rehaus duration, nãohero? A Glória é enorme! É oμάlão que não tem! vão lá pegar. Se vocês repararem agora eu tô com um mod que aparece o nome da província que a unidade foi recrutada, então aqui ó, Midden High Luminaca de Ishii, então você consegue ver aonde que ela tá sendo recrutada essa unidade, é bem legal isso. Fora que ajuda você a saber aonde que eles tão pegando essa unidade. Um mod novo que veio na oficina aí, achei interessante a ideia. Caraca, essa casa é boa hein, ó quem construiu essa chaminé aqui, promove a pessoa velho, sobe aí, por enquanto a gente continua evitando aí os portões, o que a gente vai fazer é vim aqui conquistar um desses negócios aqui. Lá vai minha maga morrer sozinha de novo, levanta voa minha filha, acho que vou parar de colocar você nas batalhas, que não dá velho. 2x 3x 4x 5x 6x 6x 7x 8x 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 9x 10x 8x 10x 11x 9x Então, fica você aqui, segura o canhão Tá indo outro grupo aqui brigar com a nossa guarda-agente Volta pra cá, volta pra cá Só não brinca na frente do canhão porque senão ele vai dar mais destaque na gente do que no inimigo Mesmo estando sob nosso controle A torre é nossa E toma aí, um tiro desse canhão, olha o tanto de vida que tira É por isso que é importante você aprender aonde está os pontos fracos dessa cidade Senão você perde o seu resto inteiro, olha aí, mais um tiro do canhão For zero! For zero! For zero! Assas! Ataca! Agora, você pode continuar, vem aqui pegar esse Fénix! For zero! For zero! A gente vai sair! A Suryan nos guia! 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 Peguei mais um canhão ali Vamos matar aquela unidade ali Agora o resto lá tudo aqui atrás Aglomerado Só pegar esse canhão do meio O Prince Imrich! O Prince Imrich! O Prince Imrich! A Suryan nos guia! Foi muito pra frente Agora sim FIRE! Ué! Nossa! Olha a vida da unidade! Como eu já disse, muitas vezes em live eu não ligo para o balançamento, eu ligo para a diversão. Lutar no mapa desse customizado é diversão suficiente para eu ter que aguentar esse canhão aí. Só preciso de mais uma infantaria para a gente... Na verdade você serve. Vem aqui, pega esse canhão, ali não tem quase ninguém mais mesmo. A gente está arregaçando os arabadeiros deles aqui. Acho que já desistiram aqui. Tinha uma bateria de foguetes que estava aqui. Ah, ela aqui. Vem aqui, vem para cá, vamos tentar matar ela ali. Antes que dê ruim. Na verdade a capela de Urik é essa aqui que fica a chama de Urik lá. É um negocinho importante para os humanos. A luz do Calador! A luz do Calador! Não, nem sei por que eles estão no outro muro já que... A luz da Calador! Vamos conquistar o portão ali para os nossos príncipes de Gacônico chegarem, já que o canhão é nosso. Mas essa cidade customizada não tem aquelas torres aqui na muralha que eu falei até numa live recente que eu fiz Eu falei que tipo, essa cidade customizada não precisa daquelas torres normais que tem nos cercos Porque tem esses negócios mais legais, você pode colocar defesa interna na cidade Você pode deixar só pra colocar arqueiro mesmo, que não faz falta, tá ligado? Ok Ok Torre tá ativa Só Só esperar o bombardeio começar Pronto, começou E agora caso eles tentem vir aqui Quebrar as da gente, a gente vai trazer aqui um Pode ser vocês Vem pra cá Agora a gente já matou 130 aqui, os caras tá como? É um fire É bom que eles ganham experiência Talvez que eles ficam batendo a humanidade aqui Vai subir a experiência Ué, voltaram do nada? Nem apertei nada? Enfim, aqui ó Eles vão ganhando experiência aí toda vez que vai matando a humanidade Quanto mais experiente, melhor eles lutam Tão óbvio quanto o nome e experiência diz Ah, já era Quase dano aí pra cavalaria Beleza Pode entrar Acho que eles desistiram Não tem o que fazer com esse canhão, né gente? Eu sei Já lutei nessa cidade antes de saber o ponto fraco dela E não foi muito bom Mas é isso aí É um zinho lindo de Maidenheim Beleza Tiramos uma cidade importante deles Vamos pegar a reposição Elmo da Discord Esse elmo da Discord Surrado é um elmo de bronze Coberto de símbolos ressequidos Que distraem e perturbam qualquer agressor É um item muito bom isso Tá, pegando essa de level 4 aqui Ruim pra eles Bom pra nós Aqui vai ter Decargao na guarnição Pode botar essa aqui também Tá, as facções de Norgesland Aparentemente ainda não foram confederadas Então não precisamos nos preocupar com eles E agora o Império tá mais preso dentro da gente Do que Tendo lugar fora Enfim Tilly Eu já mexi você nesse turno Já Bom, aqui o recrutamento tá como Mais um turno a gente tem um Tanto quanto decente exército aí E aqui ele mora dois Vou passar o turno então Vamos ver o que o Império vai fazer pra reagir Eu vi que ele desistiu de atacar o Heart Eu achei que ele tava vindo pra defender a Midnight Mas já tinha um exército cheio aqui Então o outro exército dele tá aí em Wastemund Quase certo O único lugar que eles vão ter guarnição sinistra É essas cidades de Principal da província aí A gente já pegou a maioria delas Então Eles tão meio ferrados de guarnição Pegaram num de volta né Mas não vai tá no mesmo nível que antes A única parte triste de não tá no mesmo nível que antes É que depois que eu vou tomar de volta Não vai ter um marco lá bom De reduzir o custo de construção Hum Os elfos tem dois exércitos completos E não estão atacando ninguém Hum Será que é porque eles acabaram de virar meu aliado? Aí automaticamente eles falam Agora a gente precisa fazer mais nada O jogador vai fazer tudo para nós Tá de novo aqui a rebelião de uma esfera Bom Eu resolvi automático e perdi Então Sinceramente como essa cidade tá isolada aqui Essa rebelião vai ficar vindo toda hora Porque tem aquela facção do caos aqui E eu não vou conseguir vir pegar ela Pelo menos Sei lá Por 50 turnos chutando baixo Então Pode devastar Cansei Sacrifício para Mephlan conduzido Sildrathor Ok Estrito Regime de uma polícia matriz Sem uma disciplina fervorosa Passou por os turnos empolvado Com baixa ordem pública Degagão avistado Ah Esse buff do Degagão aí Ia ser bom hein Eu não sei qual que é Mas Buff do Degagão Para a facção do Wink É sensacional Para a gente colocar Bom gente Então vou encerrar essa parte por aqui Na próxima parte Continuamos aí Nossa briga com o Império Uma briga interminável aí Todo episódio que eu termino Tem um cara de tipo Na tela final É incrível E é sem querer Bom Então se você gostou desse vídeo Deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Caso você ainda não esteja inscrito Vejo vocês na próxima parte Daquipo do Império Não esqueça de Do Império Não É porque é quase do Império A campanha Eles ficam enchendo o saco Vejo vocês na próxima parte Da campanha do Wink Não esqueçam de comentar aí embaixo O que vocês estão achando da campanha E até a próxima Falou